O trabalho hoje na nossa roça pessoal foi isso ó, limpar nossos canteiros de alface crespa. Desenvolveu muito bem essa alface aqui, foi a segunda remessa que a gente plantou. Tá praticamente alcançando aquela lá da frente ó. Se o Zé fez uma maltenção nos canteiros lá do fundo, a gente plantou os alface ontem e eu fiquei aqui hoje ó, só limpando. Música Aqui é a nossa alface crespa aqui, já tá pronto pra colher ó, e lá no fundo chegaram 21 caixas de alface pra gente encher amanhã até as 10 horas. Então, provavelmente o que vocês estão vendo aqui ó, um terço disso sai amanhã. Chega com nós. Música 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 Música